A torcida do Haddad não consegue muita coisa ali não, o Rambo deve ficar em terceiro lugar, eu não sei o que ganha o terceiro colocado, tomara que ganhe um prêmiozinho até o quarto, até o quarto acho que merece também ganhar alguma coisa, mas eu não sei ao certo o que ganha, o que deixa de ganhar cada respectiva posição. Gente, ontem o Caio se emocionou muito ao rever a Edilaine, ele estava muito chateado porque ele achava que a Edilaine tinha sido eliminada por conta do jogo dele, que ele teria sido responsável pelo fim da linha da Edilaine dentro da grande conquista, a gente sabe que ele não teve culpa de absolutamente nada, aliás as enquetes davam que o Caio sairia naquela zona de risco para a própria Edilaine, o que não acabou acontecendo e agora ele reencontra a amiga, se emociona e a gente vai ver esse momento agora, solta lá. O quanto que a Edilaine? Você estava? Estava, porque eu não tinha resposta, sabe quando ela tinha saído? Não tinha. E ver ela sorrindo, ver ela feliz, foi muito bom para mim. Eu me sentia muito culpado. Você se sentia culpado? Muito culpado, eu... Não. Por que você fala culpado? Eu pensava que de alguma forma tinha prejudicado ela e o Bruno. Ah, não. Não. E vê ela e eu também, tá muito bem, fica bem. Ali são falas... Falas... Sem nexo, sem sentido, negativo. Nossa, mano, mas foi muito bom. Foi muito bom ver ela. Estou preocupado com a Edilaine. Essa hora eu gosto do Rambo, né? Essa hora ele é um bom amigo, né? Ele viu que o Caio estava emotivo ali, né? É duro você carregar consigo essa culpa. Pô, terminei com o sonho de alguém. Mas o Caio não tinha culpa de absolutamente nada. Mas ele carregou isso dentro de si. Ainda mais por tudo que aconteceu dentro do jogo. O jogo se desenhou de uma maneira, né? Não que tenha sido culpa do Caio, claro que não. Mas o jogo se desenhou de uma maneira em que as pessoas que se aproximavam dele acabaram saindo. Aconteceu com a Edilaine, aconteceu com o Bruno Palhaço, né? Ambos foram para a zona de risco com o Caio e com um desafeto ali. E o desafeto acabou ficando. E o Caio também acabou ficando, eliminando ali o Bruno Palhaço e também a Edilaine. Duas pessoas fortíssimas dentro do jogo. O Bruno Palhaço, inclusive, em boa parte do programa, cotado para ser o grande campeão, né? Ele estava cotado para ser campeão. Mas, infelizmente, ele ficou aí no meio do caminho.